E aí, você dobra assim E aí você faz isso E aí, você dobra bem Porque você vai precisar tirar Ou você dobra aqui E aí corta E aí você Tira aqui E aí você abre Essa parte aqui Você separa Porque você não vai usar Aí Você faz isso Você dobra aqui E aí Você Ou você corta aqui Ou você dobra Fica Aqui raspando bastante Até cortar Pronto E aí A outra parte Você vai usar Você vai Vai deixar de lado Depois você vai usar E fazer de novo A outra ponta da churiquinha Ó Ela vai ficar assim Vai ficar em partes separadas E aí Você dobra aqui Você não vai precisar De dobrar essa parte E aí Você dobra Essa parte Só pra marcar Essa dobradura Aí Vai ter uma dobrinha Bem pequenininha E aí Você Você deixa Você dobra Um pra direita E aí Você vira Vai ter isso E aí Você dobra Um pra dentro Depois o outro E aí Depois você dobra Mais uma vez Pra dentro Aí vai ficar assim E aí Você faz outro E aí Você vai fazer Outro desse Pronto Agora Você abre aqui Agora é a parte Mais difícil Aí você deixa Um de lado Coloca um em cima Do outro Vai dobrando Esse E aí Depois Indo pra direita E aí Depois esse E aí Depois esse E aí Esse Você vai ter que Passar Por cima Peraí Você vai fazer Aqui ó Vai dobrar Aqui Embaixo Pronto E aí Obrigado.